é trazendo para a CPMI o encontro do Lula com o Maduro. Isso aqui é uma estratégia, na minha opinião, muito inteligente. Porque... ... redes sociais e agentes públicos contra o resultado das eleições horas. O que tem a ver, o que um deputado postou aqui a respeito de resultado das eleições? Antes nós não poderíamos questionar o lockdown. Depois não poderia se questionar a obrigatoriedade da vacina. Depois não se pode questionar o resultado das eleições. Até quando? Daqui a pouco vai chegar, de fato, você não poder questionar a privação da sua liberdade. Então isso aqui foge completamente do escopo do que está sendo dito aqui. E o próprio deputado do PT, elogiando o relatório, mostra as falhas desse plano de trabalho. Não tem cronograma. Ele exclui por completo as subrelatorias. E eu não posso deixar de externar aqui a insatisfação, não somente minha, presidente, mas os outros demais colegas, com relação à parcialidade da relatora. Isso aqui não é um ataque de sexo, de... Ah, porque ela é mulher. Não, pelo contrário. Tem que parar de ficar usando o sexo como um escudo de não conseguir ouvir a verdade. Pessoal, eu tenho um problema. Você sabe que no nosso canal nós temos um canal coerente. A gente busca, trabalhamos na coerência, trabalhamos em ter o pé no chão. E eu estou tendo uma dificuldade de entender quando a gente fala que a relatora é parcial. Que a gente quer ter uma relatora imparcial. Pessoal, vamos cair na verdade? A gente vai viver no mundo do Nárnia ou a gente vai viver no mundo da verdade? O mundo verdadeiro não existe pessoas que são imparciais na política. Ou você está no antro da esquerda ou na direita. Ou você, no caso do Brasil, bem claro hoje, você é um globalista, você é um comunista, você é um conservador. Mas todas as pessoas, todos os deputados, todos os senadores, eles são parciais. Todos eles. Então, quando a gente fala que a relatora deveria ser alguém imparcial, não existe pessoas que são imparciais. Por exemplo, na CPI do MST, nós temos um relator que é parcial. Ele é contra o MST. Na CPI, nós temos uma relatora que é apaixonada pelo Flávio Dino. Mas aí a gente querer uma imparcialidade, não existe imparcialidade. Eu estava discutindo com um rapaz no WhatsApp e ele falava o seguinte. Falamos de outro assunto, mas o repórter. Que os repórteres, quando fazem perguntas, eles têm que ser... O repórter tem que ser imparcial. Eu falei, porra, mano, temos que parar de querer viver no Nárnia. Nenhum repórter é imparcial. O que nós queremos não é que o repórter seja imparcial. O que nós queremos é que o repórter assuma que ele é parcial. Assuma que ele está fazendo o L. Entendeu? O que eu me deixo a pé da vida não é que o repórter é imparcial ou é parcial. Porque eu sei que imparcialidade não existe. O que eu fico pé da vida é quando o repórter da Globo faz o L e diz que não está fazendo. Ou eu estou sendo imparcial. Não, não está. Você é um mentiroso. Mentiroso. Então, é isso que nós temos que colocar no contexto. Não existe esse imparcial. Eu não sou imparcial. Cara, eu falo aqui, eu votei para o Bolsonaro, apoio o Bolsonaro. Eu não sou imparcial. Nenhuma pessoa vai entrar no meu canal e dizer, ah, mas você tem que ser imparcial. É imparcial o cacete. Eu sou o Bolsonaro, mas eu digo, ninguém está sendo enganado. Ninguém entra no meu canal e acha que eu estou sendo imparcial. Não sou imparcial. Eu não sou. Eu torço para o presidente Bolsonaro, votei no Bolsonaro e eu quero que o Bolsonaro ganhe. Entendeu? Eu sou conservador. Então, não tem imparcial. Então, ah, mas a relatora tem que ser, não tem que ter. Não tem que ser imparcial porque não existe imparcialidade. Não existe isso. Muito menos na política. Qual eu, qual me diz para você, me diz para mim. Qual seria um relator imparcial? Não existe. Ou você vai ter um cara torcendo para um lado, vai ter torcendo para o outro, vai ter para o outro. Imparcial não existe. Então, eu entendo o que está sendo falado, eu entendo, mas a questão não é imparcialidade. A questão é, nós queríamos um relator que fosse oposição. Oposição ao governo. E não um relator que seja aliado ao governo. Porque o que a gente quer investigar é o governo. Então, aí você muda totalmente o contexto do que está sendo falado. Então, a gente não está buscando imparcialidade. O que nós estamos buscando é um relator que seja oposição ao governo. Como foi na CPI do Covid. Eram relatores opostas ao governo. Porque estavam investigando o governo. Então, é assim que tem que ser. Nós demos a nossa assinatura. Quem assinou? Os deputados conservadores. Os petistas, principalmente a tal da Gama, não assinou. Então, se ela não assinou, ela deveria estar fora. E na relatoria, teríamos de ter alguém parcial à nossa causa. Contra o governo. Então, a gente tem que botar as palavras de uma forma melhor. Não é imparcialidade. Porque não existe imparcialidade nos políticos. Não existe, pessoal. Não existe imparcialidade. Todos ali têm um time. Todo mundo que está ali no Congresso tem um time. O que nós queríamos dizer, que fique claro, é que o relator deveria ser oposição ao governo. Porque o governo está sendo investigado. É só isso. Então, esse é o ponto que eu discordo com a direita. E muitos de vocês aí que ficam gritando esse negócio de imparcialidade. Não existe. Vai no comentário e diz pra mim. Você acredita que existe alguém na política que seja imparcial? Você que não, Fábio. Todo mundo ali tem um time. Você coloca um, você acredita que tem pessoas que são imparciais. Coloca dois, se você acredita nisso. Vai lá. Vai lá. Eu quero ouvir o voto de vocês. Infelizmente, a mesa, ela necessita ter uma imparcialidade. E a gente não vê isso da relatora. Que além de amiga, deixou bem claro no primeiro dia aqui de reunião, chamando esses, as pessoas ali que invadiram, de golpistas bolsonaristas. Ora, já tem um ultimato desse relatório? E pior, a própria mesa não conhecia o plano de trabalho. Senador Almagro Malta disse aqui que nem tinha conhecimento do plano de trabalho, assim como os outros demais. Como a gente vai pegar 80 páginas, tanto de requerimentos como de plano de trabalho, e sair aprovando aqui na luz do dia, como se isso aqui fosse um mero requerimento. Como, por exemplo, você tem aqui a página 1, 4, a 15, a 21, a 23, 54, 55 e 57, que você tem diversos requerimentos aqui, senhor presidente, que não fala quem são as pessoas. Você tem aqui a inquirição do senhor Jovesim Xavier de Andrade. Quem que é esse cara? Ninguém sabe. Você tem aqui o senhor José Carlos Pedracini. Quem é esse cara? Ninguém sabe. Você tem aqui, ao mínimo, 10 páginas de pessoas que estão sendo inquiridas, sem ao menos justificar quem são essas pessoas. E agora, com relação às várias acusações que nós estamos recebendo aqui, inclusive vi de um senador, de um deputado, petista, dizendo para poder chamar, convocar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu sei que a CPMI não tem a competência de convocar o atual presidente da República, mas também deixo aqui também, afinal de contas, o convite a Lula, porque ele é o chefe. Porque se houve algum tipo de omissão, como, por exemplo, do GSI ou do ministro da Justiça, quem responde por isso é o senhor Lula. Então, eu tenho certeza que a posição, a base do governo não terá. Aqui a gente precisa também tentar ajudar vocês a entenderem isso aqui. A Suprema Corte, uma coisa complicada, e eu tento mostrar isso para as pessoas, a Suprema Corte é aquele órgão responsável para, digamos assim, validar a lei. Eles pegam a Constituição e eles determinam o que significa aquilo ali na Constituição. E aí, você pode discordar com eles e falar assim, porra, os caras pegaram a Constituição e rasgaram. Mas no final do dia, aquilo que a Suprema Corte decide é o que é válido. Não é mais o que a Constituição diz, mas o que a Suprema Corte decide que aquele artigo diz é isso que vale. Isso aí, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo todo. Para isso que você tem uma Suprema Corte. Então, não adianta a gente debater o mérito, né? Por exemplo, ah, mas eu acho que eles erraram. Tudo bem, concordo contigo. Eles não deveriam. Mas o fato é, uma vez a Suprema Corte julgando um artigo e determinando por votos o que o artigo quer dizer, esse artigo vale como a Suprema Corte determinou. Então, a Suprema Corte determinou que o presidente, o executivo, o judiciário e o legislativo não podem ser obrigados a aparecer numa CPMI ou CPI. Não pode. Então, você fala assim, Fábio, tem que levar o Lula. Não vai levar o Lula. Não tem, não é prerrogativa. Não tem autoridade para levar o Lula. Fábio, tem que levar o Alexandre de Moraes. Não pode. A Suprema Corte determinou isso. Agora, o presidente Bolsonaro, eles podem levar. Porque o presidente Bolsonaro já não é mais o chefe do executivo. Então, o presidente Bolsonaro pode, sim, ser levado. O povo, a pessoa A e B, pode, sim, ser indiciado e levado, até mesmo à força, para a CPI. Mas, o executivo, o legislativo, o judiciário, não podem ser forçados a isso. Então, você pode convidar o Alexandre de Moraes para ir, não quer dizer que ele vá. Você pode convidar o Lula para ir, não quer dizer que ele vá. Então, não adianta que ele levar o Lula, o Lula não vai. Não adianta que Lula não é maluco, ele não vai. Entendeu? Então, bota isso na sua cabeça. Não pode. Porque a Suprema Corte já determinou isso lá atrás. Nenhum tipo de receio, medo, de chamar aqui esse ex-presidiário. Ouvi aqui dizendo que nós estamos estimulando a democracia. Senhores, semana passada, vocês estavam recebendo o Nicolás Maduro aqui no Brasil. Está de sacanagem? De querer ficar taxando senhoras e senhoras aqui como terroristas? Espera aí! Que narrativa mais fajuta? Aí isso só cola na cabeça da esquerda de pessoas mentirosas. Porque se mentira fosse forte olímpico, tinha vários campeões aqui. Com uma deputada aqui que antecedeu, que diz que o deputado Eduardo Bolsonaro não foi citado ou acusado de 24 indiciamentos. Mentira! Mentira! Inclusive ela disse que eu poderia passar o vídeo aqui, só não vou passar para ela não passar vergonha. Mas depois vocês vejam aí, Brasil, se ela mesma não te disse isso. Então, sim, é uma mentira atrás de outra mentira. E é impressionante que eles tentam colocar como se... Pessoal, uma coisa que eu estou gostando bastante do deputado e os outros deputados e senadores conservadores ali da direita que eles estão fazendo, é trazendo para a CPMI o encontro do Lula com o Maduro. Isso aqui é uma estratégia, na minha opinião, muito inteligente. porque toda a narrativa, isso sim, narrativa, foi criada de que as pessoas são malvadões, eles queriam dar um golpe de Estado. E eu sempre expliquei para você, nunca houve tentativa de golpe de Estado. O que houve foi uma tentativa de invasão a prédio vazio. Vamos determinar o que aconteceu. A narrativa da esquerda é que a direita é antidemocrática e tentou invadir e dar um golpe de Estado. Nós somos os antidemocráticos, os malvadões. E o Lula é o bonzinho que quer pela democracia. Essa é a narrativa. Na realidade, foi uma tentativa com o sucesso de invasão. Sucesso, eu digo, no sentido de que eles conseguiram fazer o que eles queriam. Não estou dizendo que sucesso, no sentido de que acho que isso foi bom. Foi uma tremenda de uma cagada que eles fizeram. Mas eles invadiram os três poderes, quebraram a porra toda. Ou seja, foi uma tentativa de vandalismo. Não foi uma tentativa de golpe. Porque não tem como dar golpe em prédio vazio. Bota isso na cabeça. Isso aí é narrativa. Não tem como dar golpe em prédio vazio. É tipo, por exemplo, você entra numa casa, o cara bandido entra numa casa, ele invade uma casa, e o dono da casa não estava. E o dono da casa acusa o cara de tentativa de assassinato. Não tem como ter tentativa de assassinato se não tinha ninguém na casa. É uma tentativa de roubo, uma tentativa de invasão, vandalismo. Mas não teve como fazer isso porque ele não estava ali. Então, a mesma coisa. Isso aqui é uma pura narrativa deles quererem colocar isso na cabeça do povo. Então, infelizmente, a maioria do povo não está na internet. Isso aqui é mentira. Não acredita nisso. Mas tem muita gente na internet. Tem. Mas desses milhões que estão na internet, uma porção pequena estão na política. A maioria das pessoas que estão na internet, eles estão assistindo o Flamengo golear o Vasco, o Flamengo ganhando, o Flamengo perdendo. Eles estão vendo isso. Não estão na política. A maioria do povo ainda assiste Jornal Nacional e esses lixos que nós temos nos dias de hoje. Então, essas pessoas estão engolindo a narrativa de que, sim, foi tudo isso um ato antidemocrático, tentativa de golpe, e que Lula é o democrata. Só que o Lula trouxe Maduro. O Lula abraçou Maduro. Então, agora, essa visão de mostrar que, na verdade, a esquerda nunca se preocupou pela democracia, porque não são democratas, se fossem, não teriam recebido Maduro no Brasil. Isso é muito bom, porque vai abrir a mente de muitas pessoas. Eu falei para você que o que vai sair de bom nessa CPMI, no final do dia, nós teremos dois relatórios. Um da esquerdalha amiga do Dino, outro da direita. O relatório oficial, o relatório que não é oficial. Mas a narrativa, agora teremos duas. Uma, que eles dizem que o Lula é o ultrademocrata, que lutou pela democracia. E a outra, que Lula nunca foi um democrata, nunca lutou pela democracia, é amigo do Maduro, é amigo do Putin, ele é antidemocrático. Ele, sim, é um ditador de fachada. Ele é um democrata de fachada, e, sim, um ditador. Então, isso vai ser mostrado e colocado para aquela pessoa que não votou, o cara que não saiu de casa, o cara que não gosta do Bolsonaro, como aquela menina no vídeo de ontem. Ah, eu odeio o Bolsonaro, mas a minha vida estava melhor com o Bolsonaro. Muitos que fizeram L, mas é agora, estão muito tristes da vida, estão com aquela menina. A minha vida era melhor com o Bolsonaro. Vamos lá. O ex-presidente Bolsonaro, durante quatro anos, incitou o que aconteceu. Que horas. Isso agora virou escopo de investigação? Então, vamos voltar lá em 1955, quando Jair Messias Bolsonaro nasceu, ele trouxe o espírito de golpe para o Brasil. Para com isso, poxa. Estão pedindo tanto tecnicidade aqui, presidente, mas não estão tendo um mínimo, um mínimo de compromisso, nem mesmo com o plano de trabalho, que diz que não pode ter narrativas, mas está imbuída de narrativas. Então, eu voto contrário, obviamente, a esse plano de requerimento. E contrário, eu vou estar tudo junto. Porque aqui não tem otário de querer simplesmente colocar isso aqui como se tivessem deputados ou senadores aqui que não sabem a importância disso aqui para o Brasil. Obrigado, presidente. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook, que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos a 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.